Muitas vezes, quando pensamos nos miúdos das turmas do PF, a primeira coisa que vem à mente são imagens de jovens conflituosos. Mas a verdade é que estamos, por vezes, sem rumo, sem apoio, à procura de uma oportunidade para não desagarrar. Queremos ser artistas, músicos, atletas, psicólogos. Muitas vezes, esses somos interrompidos por circunstâncias fora do nosso controle. Podemos não ter o suporte da família. Ou simplesmente não ter o interesse no ensino rocolar como todos os outros. E assim, acabamos por cair nos armadilhos da vida. Música Abram alas para o PF, mais uma vez, truma toda na beque. Entramos no beat cheio de força para mostrar o nosso projeto. Temos a fama e não o proveito. Não olhem para nós com preconceito. Queremos respeito e sermos aceitos. Somos o PF e não somos feitos. Para o prémio ser-mecido, temos que fazer o que é para ser cumprido. Mudar a atitude e vai ser recompensado. Eu estou sorriso e vitória irá ser espalhado. O ano passa rápido e nada pode parar. Pega na caneta e começa a trabalhar. No final verás que nada foi em vão. Tempos é que ser fortes e tem bastante união. Somos mais fortes e vamos todos vencer. Se acreditem, temos que ser todos a crer. Não tenham medo, tens esperança e vamos além. E vai correr bem, tu vais ver. Tu és, tu és, tu és. Mais forte e no fim vais vencer. Tu és, tu és. E vai correr bem, tu vais ver. Ei, 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 ei. Somos mais fortes e vamos todos vencer. Se acreditem, temos que ser todos a crer. Não tenham medo, tens esperança e vamos além. E vai correr bem, tu vais ver. Somos mais fortes e vamos todos vencer. Somos mais fortes e vamos todos vencer. Sim, acredita, temos que ser todos a crer. Não tenham medo, tens esperança e vamos além. E vai correr bem, tu vais ver. Bem, são perguntas difíceis. Como assim, como é que eu imagino o meu futuro? Tu sabe? Imagino-me a ser forcado. No grupo de caixa-lusta. E para trabalho próprio eu vou ter que ir... Se eu não conseguir arranjar um trabalho eu vou para banderilheira ou vou para eletricista. Ainda não sei, sinceramente. Imagino-me a organizar festas. Um projeto de retratar a beleza de cada um. Com a minha própria família. Fora daqui. E é isso. Eu gostaria de o básico, estabilidade financeira e de saúde. É só. Eu imagino o meu futuro. Eu em cima de um palco. Com boi fãs. A plateia cheia. E estarem a gostar da cena que eu faço, da minha música. E sair dali contente pelo pessoal ter gostado do que eu fiz e faço. Gostava de ser polícia, ter casa própria, construir família, ter filhos, viajar. Ser cabelareira e ser mãe de dois filhos. Trabalhar com o meu pai na empresa dele. E expandir a empresa. E... Espero ser empresária de sucesso. Bem, imagino-me... Com uma filha minha. Numa casa, assim... Um bom trabalho. Muito bem. Trabalhar. Ser eletricista. Ou ser informático. Uma das coisas que eu gostava de ser. Porque eu tenho jeito bem informático e caí pela eletricidade. Estar bem na vida. Criar uma cabelaria. Depois pando cabelos para o mundo. Sλα sesu. Estar bem na vida. Se� tudo certo. É alição até jouer pra mim. Pe�� Burgos America. Mais você mais allowedma. Com outra coisa por mim. Um bom trabalho. São Belalahas. É aliás?